Inclusivo, flagrante no hospital João Alves Filho, funcionário do necrotério, é preso ao tentar extorquir parentes de uma senhora que morreu na unidade. Ele foi surpreendido por policiais da inteligência da polícia militar. A operação, realizada pela Rádio Patrulha em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e a direção do hospital, revela um esquema da máfia do Papa Defunto. As imagens que você vai ver na reportagem foram cedidas pela polícia. Dona Rosemary está indignada. É a vítima mais recente de uma máfia que age na porta de hospitais públicos de Segipe. A avó dela morreu no último dia 23, em virtude de uma parada cardiorrespiratória. No necrotério do hospital João Alves Filho, foi surpreendida com uma negociação. Ele chegou falando que tinha que colocar formol, porque ela estava fedendo. Então minha mãe, do jeito que estava, estava nervoso, acabou concordando e ele falou que o valor era de 100 reais. Para ser pago o valor hoje, às 9h30 da manhã. E quem é esse rapaz? Ele trabalha para uma funerária, segundo eu fiquei sabendo hoje. Ele se identificou para a senhora? Dias, o nome dele. Foi o nome que ele deu. E o número do telefone, só que o telefone a gente liga e não consegue falar com ele. Ele disse que tinha feito nenhuma outra pessoa, que o valor tinha sido 300 reais. Para a senhora, no caso, ia fazendo... Por 100. Ele deixava para o 100. Era 150 e ele fazia para o 100. O sábado, dia combinado para o pagamento, foi registrado por uma câmera escondida. A vítima, Rosemary, chega acompanhada de um policial disfarçado, que se passa por familiar. Sem saber que está sendo filmado, o necroteirista Marcos negocia o pagamento em nome do colega. Rosemary abre a bolsa e conta 70 reais. O restante do dinheiro é entregue pelo policial. Satisfeito, Marcos coloca os 100 reais no bolso. Logo após o pagamento, o funcionário do hospital recebe voz de prisão. Ele ainda tenta fugir, mas é preso. Desculpa aí, rapaz. Desculpa. O servidor público Marcos Barreto de Moura, de 48 anos, é conduzido à delegacia plantonista, onde foi feito o flagrante. As investigações foram iniciadas pela própria direção do maior hospital público do estado. Há cerca de um mês, quando começaram a surgir as denúncias de extorsão por parte de familiares dos pacientes, foi descoberto então um grande esquema de corrupção, conhecido como máfia dos papadifuntos. O golpe está sendo investigado pela polícia, que acredita na participação de outros funcionários do hospital e de funerárias, no esquema de injetar formol nos cadáveres de forma indiscriminada. Prática permitida apenas com autorização dos médicos.